Dona Rosa, ô Dona Rosa, começou essas dores aí nas costas da senhora, que dia? A senhora sabe me dizer o dia mais ou menos que começou? Já tem uns três dias, doutor. Ah, muito bem, uns três dias, né? Dona Rosa, a senhora toma algum medicamento de controle? De controle não, doutor. E quando começou essa dor, a senhora tomou algum medicamento? Tomei, doutor. Qual foi o medicamento que a senhora fez uso? Aquele tome-se-lasque, doutor. Como é que é, homem? Que remédio a senhora tomou? Tome-se-lasque. Tome-se... Pra dor nas costas? É. A senhora não tomou, não foi to-se-lax, não, dona? É esse mesmo, doutor. Ah, meu Jesus amado. Muito bem, to-se-lax é bom, mas eu vou passar pra senhora outro remédio aqui. Esse é excelente pra senhora. Ô, doutor, é bom mesmo que eu não tô aguentando, não. Ô, doutor, será que aqui no hospital tem aquele outro remédio lá? Qual remédio, dona Rosa? Periquitona? Periquitona? É. Eu não tenho, não. A senhora vai ter que ver casa enfermeira lá. Casa enfermeira deve ter, moça. Doutor, você tá de brincadeira comigo. O nome do remédio é periquitona. Eu não tenho, não, doutor. Ô, dona Rosa, periquitona, eu não tenho, não. E se as enfermeiras não tiverem, pode ser que a senhora vai encontrar espironolactona. A senhora tá entendendo? Esse tem. Agora, periquitona, as meninas que é muito pequenininha, sei não, meu doutor. Ah, sério, o que eu tô falando é do remédio. É difícil levar a senhora a sério, vou passar aqui os medicamentos pra senhora. Agora eu vou lá na farmacinha e tomo os remédios, vou.